Galera, bem-vinda ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Revelada a multa do Luiz Henrique. Muita gente me perguntou nos comentários. Ricardo Rutenberg, nas suas redes sociais, disse 179 milhões de reais. 30 milhões de euros, né? Na verdade, convertido 179 milhões de reais. 60% vai para o clube dele, que é dono do passe dele. E 40% ficaria com o Botafogo. 40% significa 71 milhões de reais. Botafogo embolsaria caso viesse um clube lá de fora com a grana para pagar o Luiz Henrique. Muita gente fala em Juventus, mas o Bayern de Munique também se interessou no início do ano. Então, a gente vai aguardar. É um garoto de um futuro muito importante. Um garoto que tem um potencial. Lembrando que ele faz a jogada certa. Falta o último prazo para ele se tornar um jogador melhor. Ele só falta, em alguns momentos, decidir de uma maneira melhor. Mas é um jogador que estreou ano passado, não sentindo o peso da camisa. E foi muito bem. Esse ano é que estou lá absoluto com o Paulo Tuoli. Vem jogando bons jogos. Vem oscilando, o que é normal por causa da idade dele. Ele tem apenas 18 anos. É uma potência que o Botafogo pode ganhar dinheiro com ele. Lembrando que o passe não é 100% do Botafogo. 60% é o do clube lá do Rio Grande do Sul. Numa transação que eu nem sei como que fica. E queria também agradecer ao Gotardo. A live acabou. Acabou de acabar. Muito interessante. Contamos a história dele toda. Desde a chegada dele do Botafogo em 87. Falou do título de 89, campeonato carioca. Falou da sua passagem pelo Flamengo e enfrentar o Botafogo na final. Falou sobre o campeonato brasileiro. Uma entrevista... O campeonato brasileiro de 95. E com uma entrevista completa que conta a história desse grande zagueiro, o Wilson Gotardo. E ele falou também que a torcida tem que continuar com esse engajamento. Para mostrar para a diretoria que essa torcida é forte em qualquer campanha que ela faça. Então, um papo bem completo. Quem puder assistir, quem não teve a oportunidade de acompanhar na live, assiste. Porque ele falou sobre vários assuntos interessantes. E você vai gostar muito. Muito obrigado, galera. Estamos chegando a uma marca incrível no nosso canal. Graças a vocês. A gente vai acompanhar esse caso Luiz Henrique. Esse desdobramento. Pode acontecer a qualquer momento. A gente não sabe se a Juventus ou o bairro de Munique vai oferecer uma proposta oficial para o Botafogo. Se chegarem com o valor da multa recisória, há um abraço. E a gente espera que o Botafogo faça dinheiro. Se for para vender, venda fazendo dinheiro. Porque é importante para fazer caixa. A gente sabe que o Luiz Henrique é um potencial. Mas já é fatiado. Então não adianta ficar chorando agora. O Botafogo já tem essa fatia com o Clube do Rio Grande do Sul. Mas isso é para outro vídeo. Muito obrigado, galera. Muito boa a participação do Wilson Gotardo. Não percam. Foi muito demais. Foi demais, na verdade. E agradeço a presença de quem participou. E quem quiser assistir. Está disponível no meu YouTube. No meu canal do YouTube. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Uma ótima quinta-feira a todos. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. E até o próximo vídeo.